Se você está procurando começar seu negócio de dropshipping ou até mesmo faturar mais de um milhão de reais esse ano, mas você está perdido, não sabe em qual nicho começar, em qual nicho você deve focar, não se preocupe. Eu vou responder todas as suas dúvidas neste vídeo aqui. E não só vou responder, mas eu vou te mostrar os 12 nichos mais lucrativos e que estão em alta em 2023 para você vender e ganhar muito dinheiro. Mas antes de mais nada, você precisa entender uma coisa que a gente chama de Ikigai. Tem uma frase que diz assim, o maior fracasso é você ter sucesso em algo que você não gosta. Agora imagina você ficar, ganhar muito dinheiro no mercado, num nicho que talvez você odeia trabalhar, que você não sente prazer, que você não entende e as pessoas estão cada vez perguntando mais sobre o produto e você tem que correr atrás e você não sabe, é uma loucura. Então existe o Ikigai que ajuda a gente a focar nos quatro pilares que são o que você ama, no que você é bom, o que o mundo precisa e o que você pode ser bem pago por isso. É o exercício que você vai fazer agora que vai te facilitar a entender aonde você deve focar e trabalhar. Porque, não se engane, pra você vender hoje na internet, você precisa gostar do nicho, porque você vai precisar criar conteúdo, vídeos, anúncios, se interagir dentro da comunidade, do mercado, entender as maiores objeções, entender como aquele produto transforma a vida do seu cliente, qual que é o valor principal. Você precisa entender tudo isso pra você vender, senão você vai ser apenas mais uma pessoa tentando vender algo de qualquer jeito e não vai dar resultado. Já os outros dois pilares, o que o mundo precisa e o que você pode ser bem pago, já está focado nas oportunidades, na demanda do mercado. E se você escolher de forma certa, você vai colher os frutos, tá? Mas, ah, Rafael, tem um nicho que não tem tanta demanda. Esqueça isso. Hoje, com a internet, todos os nichos são extremamente lucrativos. E agora que você pausou, fez esse exercício, vamos falar dos 12 nichos com o maior crescimento e potencial pra você vender milhões no modelo de negócio, que é o dropshipping sem estoque. O primeiro nicho é cuidados de saúde, beleza e cabelo, que só este ano de 2023, a projeção é de um faturamento de 23,29 bilhões de dólares só aqui no Brasil. Uma das indústrias que mais crescem e cada vez mais as pessoas estão querendo cuidar do seu corpo, do seu cabelo, da sua beleza. E vender produtos como este daqui, por exemplo, uma chapinha de cabelo, uma modeladora de cabelo, qualquer tipo de produtos que vai aumentar a autoestima da mulher ou até do homem, vai ser muito lucrativo em 2023. O segundo nicho é moda feminina. E olha só a projeção, 15,45 bilhões de dólares em 2023. E você pode pegar uma fatia desse mercado pra você, nem que seja um milhão, dois milhões, não sei qual que é a sua meta desse ano. Mas você sim pode ganhar e vender produtos só assim, ó, gente. Roupa, moda praia, por exemplo, agora a gente está com produtos sazonais de verão, moda praia chegando, você pode estar vendendo biquíni, roupas de sair de praia, saídinhas de praia. Esse tipo de produto está altamente lucrativo e também muita demanda agora no verão. E claro, tem outras centenas de coisas. Tem moda feminina focada para o inverno, tem sapatos, tem muitas coisas que você pode trabalhar nesse nicho bilionário. O terceiro nicho é um nicho que as pessoas falam, hum, será? E olha só, moda masculina. Óbvio que movimenta muito menos do que a feminina, mas esse ano a projeção é de 10,79 bilhões de dólares. Então, só se ali 5 bilhões a menos do que mulheres, então homens compram muito também. Está cada vez mais homens quererem se vestir melhor, se cuidar melhor. Então esse é um mercado que está em alto crescimento também em 2023. E produtos aqui, ó, bracelete, relógios. Tem diversas coisas de moda feminina, até roupas. Várias coisas que você pode vender. O quarto nicho é o de relógios, joias, bolsas e acessórios. Em 2023 a projeção é de 7,44 bilhões de dólares. O outro mercado que é altamente lucrativo, tem muita escala e tem muita gente demandando bons produtos nesse mercado que você pode posicionar. Olha só, por exemplo, essa bolsa aqui no mercado ali, no nicho de bolsas femininas ali, que você pode vender para mulheres. Então é um produto que chama muita atenção, que realmente as mulheres vão querer comprar, tá? O quinto nicho é de casa, cozinha, decoração e segurança. Eu não tenho as projeções porque já começa a ficar mais difícil ali, porque tem muito eletrodoméstico e tal. Então eu não quero inflar as estatísticas aqui para você, mas é um nicho que tem muita demanda, muito crescimento, ainda mais depois da pandemia, que as pessoas ficaram mais em casa e querem ter aquele lar mais aconchegante. E com os restaurantes fechados, muita coisa fechada, as pessoas tiveram que aprender a cozinhar mais em casa, por exemplo. E olha só esse produto que economiza tempo das mulheres que cozinham, dos homens que cozinham. E é um ótimo produto também para você vender em 2023. Esses tipos de produtos de facilidade ou de decoração, segurança também e casa são muito bons. O sexto nicho é o nicho de eletrônicos. E cada vez mais esse nicho está crescendo. Só tome cuidado com produtos ali acima de 300 reais, 400 reais, que talvez podem ser taxados. Sempre dá uma olhada ali no AliExpress, nos comentários, se tem gente falando que está sendo taxado ou não, para você ficar ligado sobre o limite de importação ali gratuita, sem pagar imposto sobre isso, tá? Mas um tipo de produto como esse daqui, as pessoas estão cada vez mais usando celulares como câmeras. Esse é um tipo de produto que está em alta demanda, em crescimento, que você pode colocar e vender aí na sua loja. E o sétimo nicho é de bebês, brinquedos e roupas infantis. Um nicho que sempre está se renovando com pessoas, novos bebês nascendo todo ano. E é um nicho que é muito lucrativo também, se você souber trabalhar. E você pode vender produtos como esse daqui. São exercícios mentais que a sua criança pode fazer com os brinquedos, para ela ficar cada vez mais inteligente, se desenvolver e evitar o famoso celular. Então, um ótimo nicho aí para você ganhar muito dinheiro em 2023. O oitavo nicho é de fitness, academia e esportes, onde as pessoas estão cada vez mais querendo viver uma vida mais saudável, se exercitando. E tem produtos como esse daqui, um auxiliador de abdominal, que você pode vender e incentivar as pessoas a treinarem em casa e conquistarem o corpo que elas desejam. Então, um ótimo nicho também para você ganhar muito dinheiro em 2023. O nono nicho é um dos meus favoritos, de hobbies, como acampamento, pescaria, corrida, tudo que você imaginar que é hobby. Por exemplo, futebol, beat tênis e outras coisas, onde as pessoas fazem como um hobby. E por que esse é um dos melhores nichos para você trabalhar em 2023? É porque envolve muita paixão. E, por exemplo, quando o pescador ver um óculos como esse daqui, que vai ajudar ele a ter uma melhor visão ali na hora de pescar, por causa da lente do óculos, ele vai lá e compra porque ele quer estar preparado para fazer o seu hobby da melhor forma possível, tá? Então, por exemplo, o nicho de ciclista também, tem vários acessórios e produtos para você vender para esse nicho. O décimo nicho é de pets, cachorros e gatos. Cada vez mais as pessoas estão tendo menos filhos e trocando os filhos por cachorros, gatos, passarinhos, pets, por várias razões financeiras, questões de relacionamentos. E aí você pode vender um produto como esse, uma máquina que lança bolinhas para o seu cachorro ou gato não ficar entediado em casa, onde as pessoas cada vez mais estão trabalhando. Então, é um ótimo mercado para você vender vários tipos de produto e faturar muito dinheiro. O décimo primeiro nicho é acessórios de carro também. Homens têm uma paixão absurda pelos seus carros, então eles estão cada vez mais comprando produtos de limpeza, produtos para chamar atenção e vice-versa. Ou até mesmo um produto que evita pessoas arranharem o seu carro, como esse daqui. É um protetor de arranhões que a pessoa coloca ali na traseira do seu veículo, dependendo de estacionamento, essas áreas onde geralmente as pessoas dão um totózinho, uma encostada. E você pode ganhar muito dinheiro. Quantos carros tem no Brasil? Só faz a pesquisa para você ficar chocado. Então, um ótimo mercado também para você ganhar muito dinheiro. E o último é o nicho holístico. Cada vez mais as pessoas estão se importando com aromas, difusores, umidificadores, óleos essenciais. Então, é um mercado que está em alta também. E você pode vender, por exemplo, um produto simples, um umidificador, óleos essenciais para você usar. É um ótimo nicho para você fazer uma loja nichada com produtos bem parecidos para você vender muito. E agora que você sabe os melhores nichos, você pode clicar neste vídeo aqui de mineração, onde eu faço na prática mineração. Mostro como você achar produtos potenciais, pesquisar o mercado, tudo na prática. Eu tenho certeza que esse vídeo vai explodir a sua mente e você vai fazer uma lista de produtos vencedores para o seu nicho. Então, clica aqui agora e assista esse vídeo.